Fala galera, beleza? Bom, hoje tô aqui pra fazer o que? Explanar meus professores? Mentira! Eu tô aqui pra falar de cada um deles Do computar... comportamento Do quanto a gente gosta deles assim E vou falar dos professores que a gente mais ama E os que a gente mais odeia Enfim, a gente tem 10 professores Se eu não me engano Tinha, né? Quase no sexto ano, não sei quantos A gente vai ter agora no sétimo Que mudou tudo Agora tá de tempo integral a escola Então, tipo, vai ter robótica Vai ter canto, dança Violão Então vai ter um monte de coisa Enfim Eu vim aqui falar aos professores Pelo horário que a gente tinha na semana E sim, a gente amava os professores Todos eles a gente sempre amou muito Quase todos, na real Um dos nossos preferidos Eu... Ah não, vou falar pelo horário A gente vai falando Eu vou falando, no caso Fala aos nossos professores preferidos E eu vou falar todos da turma Tá? Porque nós lá da turma do sexto Nós era em sete Mas um tava no remoto Porque ele foi morar pra cidade E não podia vir pro interior No caso, eu não estou na minha cidade Até a gente que está no Barreiro Que foi onde eu gravei o último vídeo do canal E se você não viu, vai lá ver Tá incrível Eu fui no Natal, dia 25 Gravar na praça Na praça não No centro do Barreiro Tava muito lindo as coisas Enfim, tava tudo fechado Eu não entrei nada Porque realmente tava tudo, tudo, tudo fechado Mas enfim, é isso Então, gente Eu vou falar por horário Na segunda O primeiro período que nós tinha Era de recriação Com o professor Gustavo Sério Vocês não sabem o quanto a gente Amava esse professor A gente ama esse professor Tanto é que eu ganho um monte de abraço do professor Porque, sério Ele é muito legal Eu amo aquele professor É incrível E, tipo Não acredito Teve algumas aulas Que alguns não gostaram dele Não sei o que ele fez lá Acho que não deixou a bola Ah, Angélica Eu vou falar a cada um dos meus colegas, tá? Esqueci Fala Mas eu sei, gente Sei lá o que dá na minha garganta Mas enfim Eu vou falar a cada um dos meus colegas Do mais novo pro mais velho Mais novo sou eu Eu sempre fui as mais novas de lá No caso, agora eu não vou ser mais Mas eu era mais nova das de manhã Todas Então era eu Meu melhor amigo Que é o Matheus Fazia uma semana antes de mim Então era eu O Matheus O Pedro O Luiz O Jonathan O Felipe E a Marina E a Marina Eu O Matheus O Pedro O Luiz O Jonathan O Felipe O Felipe É, são esses aí Aí agora o Pedro e o Felipe saíram Ficaram só assim Enfim Esses aí são os meus colegas Eu sou a mais nova Deles Porque eu faço Bem lá No fim de dezembro Tipo Agora eu completei meus 12 anos Porque antes eu tinha 11 Agora eu completei meus 12 Eu faço dia 16 de dezembro Nasci em 2009 É isso aí E O professor Gustavo A gente amava muito ele A gente ama até hoje Tá, professor? Você não tá assistindo isso Que eu duvido muito Mas você tá assistindo Beijo, professor A gente ama Muito 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 Porque você era Nosso professor preferido Qualquer pessoa que chegasse E perguntasse pra nós Qual é o professor preferido Dessa turma É o Gustavo Que a gente amava ele O segundo período Da segunda-feira Era de inglês A gente gostava Da professora de inglês Mas não tanto Quanto o professor Gustavo A professora de inglês Era bem legal A gente amava A guria parecia Tipo Ter uns 23 anos Ela tinha 25 Tem 25, né? Ela fez Em novembro Daí Tem 25 anos O professor Gustavo Acho que tem 30, 31 Peraí E A professora Luana Tem 25 Na primeira vez Que eu vi ela Não sei Tem uns 23 Mas não Tem 25 Depois vem a professora Essa eu não sei Quantos anos tem Ela dá ciências E ensino religioso Na segunda É ensino religioso Que ela dá pra nós É muito legal também A gente amou Sério Uma aula dela A gente se divertiu Tanto 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 Cara que saudade Daquela aula Eu era copilota Na aula Enfim Fui que inventaram De chegar no núcleo Da terra No núcleo interno Que a gente tava Estudando sobre isso Aí o meu colega O Jonathan Falou assim Ah Vamos construir um carrinho Vamos pro núcleo Da terra Meu Deus Aí ela olhou Assim pra mim E pro meu primo Eu e o Felipe Ela olhou assim Pra nós Falou assim O Felipe é o piloto E a Dani é com o piloto E eu Mas foi muito divertido Eu amei Próximo Professor Volta pra recriação Então não vou falar Eu gostava de novo Aí vem Geografia O nosso professor De Geografia A gente amou Tanto Tanto Não tem quem não amasse Aquele professor Na escola A Mayara Que é uma amiga minha Ela Ela ia largar Da escola Daí ela falou assim Não, não tô pronta Pra largar Professor Henrique Porque Ele é muito top Eu não sei Quanto Ele tem Um após De 38, 40 Enfim Ele é muito legal Muito, muito, muito Ele fazia cada brincadeira Com nós A gente amava E agora Vamos pra terça-feira Terça-feira Era a professora Aressana Dois períodos Como ela É a professora Aressana De ciências Daí A gente Era aí De ciências Daí foi essa aula Que foi mais divertida De todas E Enfim Eu não vou falar dela De novo Porque eu já falei Ela é super legal Não sei quantos Eu não sei A professora Aline Que era de projeto de vida E depois ela Deu educação física Tipo Vinha o projeto de vida Com ela Depois Vinha o recreio E O projeto A educação física Que a gente A gente É muito legal Gente Sério Muito top Ela tinha Trinta e Acho que era Essa de uma Ela é muito divertida Também Tipo Ela deixava Nós lá Quieto Quieto não No caso Nós estava Jogando bola Então Era muito divertido Com ela A gente amava Tanto projeto de vida Uma coisa que a gente Não gostava É que ela misturava As matérias Que ela dava O projeto de vida Em educação física E educação física Em projeto de vida As vezes era assim Ou as vezes A gente estava em projeto de vida Vinha recreio E a gente terminava As coisas em projeto de vida Isso a gente não gostava Mas de resto Ela era perfeita E Vamos ver aqui mais Ah Na quarta Na quarta Era uma professora Que nós queria Não mentira Nós queria matar ela Mas a gente Odiava A gente odiava Não A gente odeia Essa professora É a Rosana Rosana Se você está vendo Isso Me desculpe Mas você sabe muito bem Que a gente odeia Porque nós falava Na sua cara Quando a professora Estava saindo da sala E a gente não gosta De você Tá Rosana Não gostamos Não Acho que ela tem cinquenta Ah cinquenta Ela tem cinquenta anos A gente não gosta dela Porque ela é muito grave Como nós E dá muita coisa Tipo Eu até Sou de boa Eu faço tudo Mas os outros Sério São malordias Que mudam São Se dias atrás Ela passou um monte De coisa no quadro E demoraram muito Para copiar Eu já tinha copiado Tudo feito Enfim Vamos fazer o que Mas enfim A gente não gosta dela Ela não tem coisa boa Nela A gente não gostou Nem um pouco Professora Karine Meu Deus do céu Essa professora era de matemática A Rosana é de Por isso A Karine é de matemática A gente tinha três períodos com a Rosana Daí vinha o recreio E vinha a Karine De matemática Meu Deus do céu Eu amei essa professora Teve dois que não gostaram Da professora O Felipe e o Jonathan Não gostaram da professora Porque não entendi o conteúdo Não era nem a professora A professora era muito divertida Ajudava-nos em tudo Principalmente nas provas A professora Desplaneia agora Mas você ajudava-nos nas provas E a gente te amava A gente te amava? Não A gente te ama Por favor Seja assim em ciências E ensino religioso também Porque é ela Que vai ser no oitavo E nono E agora Neste processo Sétimo Mas enfim A gente ama aquela professora E vamos rápido Porque tá acabando o tempo E eu ainda tenho mais uns dias Aí pra falar Henrique já falei Que é a de geografia Karine já falei também Que a gente tinha na quinta Também um dois minutos com ela Karine Noemi a gente não era muito fã Que era de biblioteca Não era muito fã Porque ela também era brava E ainda não tirava a gente Fazer muita coisa E eu não era muito fã dela Ninguém Ninguém era muito fã dela Nem da Rosana Depois vinha O Henrique e a Aline de novo Então era a geografia E educação física depois Vamos pra Sexta-feira Meu dia favorito Porque tinha uma professora Tinha não Tem uma professora muito fofa Que a gente chama ela de criança Começamos com leitura e tecnologia Leitura e tecnologia É a de inglês A Luana Eu já falei dela Então eu não vou falar de novo Depois vinha a professora que a gente mais amava Na face da terra Que era ela e o Gustavo O Gustavo, né? O professor que a gente mais amou E de professora era a Letícia A Letícia me segue no Insta Valeu, Letícia E ela é muito fofa, cara Quando eu vi ela Eu pensei Meu Deus Essa guria tem 19 anos E eu falei Não, no máximo Ela tem 23 Tem 33 Quando ela me falou Que tinha 33 anos Eu fiquei Ela é muito baixinha Ela tem 1,40 1,56 Tipo, ela é pouca coisa mais alta que eu Eu tenho 1,53 Eu acho Então ela é muito pouca coisa mais alta que eu E ela é muito fofa Porque ela tem uma franjinha assim A Indy teve festa fantasia na escola E ela foi com duas trancinhas assim Meu Deus do céu Era a coisa mais fofa do mundo E a gente ama, 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 ama Eu ia falar amava Mas a gente ama, ama, ama Essa professora de paixão Porque em vez dela dar aula de artes A gente ia jogar 1 com ela Sim A gente nem ia, tipo, fugir dela pra jogar 1, não A gente jogava dentro da sala com ela A gente jogava 1 na aula de artes Então, tipo, a gente não tirou nota na aula de artes A gente literalmente só jogou 1 E era muito top Agora um professor que a gente não vai muito com a cara Porque a gente tem 3 professores homens 2 a gente ama 1 a gente é Meia assim Os outros colegas odeiam ele Ninguém gosta dele Tipo, fora eu Eu não achei ele professor Eu não Gosto bastante Não chega a amar como eu amo O Henrique E o Gustavo Mas o Ricardo também é bem legal Ah Eu já falei assim A ideia da professora Luana Que eu ia falar Bah, mas eu não falei a ideia da Luana O Ricardo tem Não sei quantos Não sei Alguns professores eu sei da Outros não Enfim Mas o Ricardo não era o nosso preferido Da turma Ele é o nosso coordenador É ele e a Aline Era No caso Agora a gente passou Para o sétimo Eu não sei Quem é que vai ficar De coordenador Mas enfim Era os dois E daí No caso O Ricardo A gente não era muito Tipo Apegado Apegado Não gostava muito dele Porque ele é muito seco Mas passou Digamos A gente tentava puxar Assunto Porque ele não Não dava bola Comigo só Uma vez Que era sobre assunto Da aula Mesmo A gente estava estudando Sobre os hebreus E eu sei muito Sobre os hebreus Então Eu Tipo Já tinha feito tudo E estava assim Naquela época Eu podia levar celular Mas eu não quis pegar Daí Eu comecei a puxar Foco Com o professor O professor mais chato Que nós tinha Fora a Rosana Daí Enfim Era isso Os professores Só isso Uma vez Teve a Márcia No projeto de vida A gente também Não gostava muito dela Porque ela também Era muito grossa A gente prefere A Aline Peraí Gente Minha mãe Estava me chamando Gente Desculpe Enfim São esses Os nossos professores O Ricardo Era muito seco Na paçoca Por isso que a gente Não era muito afim dele Mas ele deixou Porque a celular na aula Então Gostei dele também Eu gosto dele Porque eu também Consegui fazer ele Falar um pouco Porque eu nunca vi Aquele professor Dando risada Nunca, nunca, nunca Tipo Nunca vi ele Dar um sorriso Ele é muito sério Mas enfim São esses meus professores Agora não sei Quem vai vir Se vai vir novo Se vai trocar Algum professor Mas é isso Beijo Tchau Tchau